Salve galera, David Arthur, personal ciclista aí com vocês Hoje vou tá mandando aí um treino de potência Inaugurando aqui a nossa câmera aqui na bike, né? A GoPro E vou tá gravando aí, testando ela E fazendo um bike vlog aí pra vocês Vou tá mandando aí um treino de potência hoje com o meu pai Beleza? Então sem mais demandas Vamos pro vídeo e já se inscreve aí no canal, hein? Simbora! Vamos pro vídeo, só que isso aí tá gravando Vamos pro vídeo, só que isso aí tá gravando Vamos pro vídeo aqui hoje, tem cinco potência Vambora! Puxa o ponto! Tem que te ver só a direção Cuida! Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tamo junto. Forte abraço.